Coloquei anúncio no canal, a arte da fantástica real, eu te procurei por tudo que eu vou te dar. Até a minha na rádio vai falar, o seu nome vim me declarar, preciso de você, te amo tanto. Aonde você está, onde você está, São Paulo, Nova York, irmão, D.H., peço a você chamar pelos dados do livro. A questão das alunas não te contam mais, Dois vezes o tempo que ela te ajuda a dar, Se ela te mostrar que eu estou sentindo. Sabe, eu te amo, acabei de escrever, Te amo tanto, você tem que saber. Mande um amor, uma vista qualquer, Me manda um beijo e diz que me quer. Aonde você está, onde você está, São Paulo, Nova York, irmão, D.H., peço a você chamar, Que eu estou indo. Abre o seu nome, o meu Deus te contam mais, Polícia, o meu Deus te procurou mais, Só vou te mostrar o que eu estou sentindo. Sabe, eu te amo, acabei de escrever, Te amo tanto, Você tem que saber Mande um alô Uma pista qualquer Me manda um beijo E diz que me quer Sabe eu te amo Acabei de escrever Te amo tanto Você tem que saber Mande um alô Uma pista qualquer Me tinta um beijo E diz que me quer Oh